É isso aí galera do YouTube, mais uma vez bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu quero neste vídeo pessoal, atender alguns pedidos, responder algumas perguntas que várias pessoas, amigos do YouTube, alguns inscritos do meu canal estão pedindo aí. E eu quero mostrar neste vídeo para vocês, algumas dicas importantes, inclusive um rapaz que é meu inscrito no meu canal, não lembro agora o nome dele, me disse que está aprendendo a consertar microondas através do meu canal e que montou sua oficina e começou a consertar e está indo bem através deste canal, aprendendo tudo e já consertando, porque a gente aqui faz, explica, ensina detalhe por detalhe, às vezes até repete algumas coisas, mas porque a gente quer mostrar o melhor para os inscritos, para os amigos que compartilham o nosso vídeo, porque nós respeitamos vocês. Então pessoal, estou aqui, você pode ver, é noite. Coloquei lá dentro uma lanterna para clarear, para mostrar para vocês algumas coisas e o início deste vídeo. Neste vídeo aqui, eu estou aqui com um microondas da marca LG, mas este microondas não é o foco principal desta dica. Pessoal, é o seguinte, muitas pessoas precisam ser respondidas através dessas respostas que eu vou dar hoje e muitas pessoas querem descobrir, até mesmo na hora de fazer um orçamento para o cliente, porque um técnico, depois que ele aprende, ele não precisa levar o microondas para a loja, abrir, desmontar e tal, fazer orçamento. Eu, inclusive, eu faço orçamento para os meus clientes até por telefone. Eu só pergunto para o cliente o seguinte, que marca é o aparelho, se é microondas ou é uma máquina lavada, eu pergunto que marca é, se for uma máquina, eu pergunto de quantos quilos ela é e o que ela não está fazendo. E se for um microondas também. Microondas, eu nem pergunto a marca, só pergunto o que ele parou de fazer. Certo? Você não pode falar para o seu cliente e perguntar para ele qual é que é o problema, o que está acontecendo, qual é o problema do aparelho. Porque ele vai dizer assim, se eu soubesse qual é o problema, eu consertava. Ok, galera? Então, o pessoal prefere diferente, o pessoal prefere que o técnico examine, responda e diga o que está acontecendo com o aparelho. Então, muitas vezes, o pessoal me pergunta, nas perguntas que estou recebendo, o pessoal quer saber algumas coisas. E eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Um cliente me perguntou aqui, por que o microondas salta fogo dentro e dá estouro? Por que o microondas fica saltando fogo lá dentro e dá uns estouros? Gente, vou responder para vocês agora mesmo. Os estouros acontecem por causa disso aqui. Vocês podem ver aqui, pessoal, descascados, manchas descascadas, manchas de ferrugem. Você olha também aqui na porta, tá? Olha aqui na porta, você está vendo ferrugem. Isso aqui faz dar uns estouros. Olha lá, pessoal. Lá dentro do microondas, vocês podem ver em algum lugar, aqui está mofado. Mas isso aqui é falta de lixar e fazer uma boa pintura com tinta especial para microondas. Está vendo os descascados? Esses descascados, esses comidos da tinta esburaqueados aqui, que tem ferrugem, é o que faz dar uns estouros, ok? Só que é o seguinte, quando começa a dar os estouros, você pode saber que já está perdendo mais. Porque temos ali dentro do microondas uma peça, que eu já vou trazer uma para mostrar aqui para vocês, que é o Magnetron. Esta peça, ela se danifica quando começam a acontecer os estouros. Os estouros acontecem porque a pintura está descascada e tem ferrugem aparecendo ou parte da lata, ok? E isso traz o transtorno sério, porque por esse motivo você vai perder uma peça cara e importante, que é o Magnetron. Se você deixar muitos dias estourando, dando aqueles estouros, saltando faísca, vai acontecer o quê? Vai queimar o Magnetron. E o Magnetron é uma peça cara. Então o melhor é você prevenir. Quando perceber que seu microondas está dando algum estouro, algum barulho dentro, primeira coisa, gente, é desligar, lixar, bem lixado onde está o defeito, o estifolado, o descascado, seja onde for, e passar uma tinta, de preferência a tinta de microondas. Tem uma tinta que é própria para microondas. Se você não tiver essa tinta, você passa um esmalte sintético, de preferência, bem caprichado, ou então um esmalte automotivo, uma tinta automotiva, que seca na hora e fica bem passada. Pode passar duas ou três vezes, bem passadinho, que isolou toda a ferrugem, toda a mancha, uma mínima ferrugem assim, como ali, é o suficiente para dar o estouro. Então evita que aconteça de você ter uma perca maior no seu microondas. Já vou te mostrar qual a peça que queima por motivo desses estouros, por causa da ferrugem que tem dentro do microondas. Ok? Já vou mostrar para vocês aí. Olha pessoal, nós temos aqui alguns microondas, aliás, alguns magnetron. E isto aqui é o magnetron, esta peça. Alguns de marcas diferentes, modelos diferentes, que se você tiver sabedoria, você pode desmontar isto aqui muitas vezes e montar um em outro, ok? Existe possibilidade. Como este aqui, também é de uma outra marca, estou mostrando para vocês, o que é que acontece com o magnetron, quando o microondas começa a dar os estouros que eu falei, queima este bico, esta vela, e aí ele se danifica todo e você acaba tendo que trocar inteiro esta peça, que seja esta aqui ou aquela ali, ou de repente esta, né? Seja qual for, você terá que trocar inteiro, porque deixou ficar estourando com ferrugem. Ou então isso também acontece quando alguém coloca alguma coisa de metal dentro do microondas. De repente um prato aloçado, um prato com partes de metal, ou um garfo, colher, uma panela, uma M-Tex, qualquer coisa assim. Não pode colocar nada que tenha alumínio, que tenha metal, que tenha ferro dentro do microondas. Certo pessoal? Outro detalhe que eu quero aproveitar, uma outra dica para vocês, é quando para de girar o prato do microondas, quando para de girar o prato, é importante quando para de girar o prato, que você observe esta peça, vou ver se eu tiro esta peça, é importante que você observe esta peça pessoal, porque ela pode quebrar, ela é um botão, olha ali, ou pode ficar redonda, ela tem um quadradinho do lado, uma meia cana, né? Ok? E ela é encaixada ali dentro. E ali vocês estão vendo um pequeno pino, perto daqueles dois furinhos, aquele pino é o eixo do motor que gira o prato, é o motor que está embaixo do prato e que gira o prato para o microondas. Gente, é o seguinte, se esse motor, se esse micromotor, que é um motorzinho pequeno, vier a queimar, o seu microondas não vai girar o prato, ele vai funcionar tudo, mas não gira o prato. Então eu vou encontrar por aqui um motorzinho desse e vou mostrar para vocês que esta é uma segunda dica muito importante, o porquê que para de girar o prato com microondas. Um instante e eu vou mostrar para vocês. Então pessoal, este aqui é o motorzinho que está lá embaixo do prato do microondas, bem no centro, e esse aqui é o eixo dele. Esse é o motorzinho micromotor que é responsável pela movimentação do prato. Ele é que faz girar o prato. E como ele é um motor elétrico, ele pode queimar. Se ele queimar, se você perceber que não está girando o prato, você tira ele de lá e experimenta fazer um teste com ele. De repente você pode fazer um teste nele sem tirar fora do microondas, mas para isso você precisa muitas vezes ter que abrir embaixo do microondas. Existem alguns microondas que tem uma tampinha parafusada, mas os mais modernos hoje já não é parafusado mais, você tem que cortar, tem que recortar muitas vezes atrás ali, para poder tirar. Eu vou mostrar no microondas que está aqui na minha mão, para vocês verem como é que vocês vão fazer para poder tirar esta peça, muitas vezes precisa cortar. Alguns microondas tem um parafuso e alguns não tem. No caso deste microondas que está aqui com nós agora para mostrar para vocês, concluindo uma parte desta dica, eu vou mostrar aqui. Este motor está embaixo, pode ver que aqui as costas do microondas, a parte traseira dele, certo? E aqui atrás você tem este micromotor. Podemos ver pelas frestinhas, ele está com papel verde atrás. Então vocês podem ver aqui, tem uma espécie de uns grampinhos, tem uma espécie de uns grampinhos que você pode cortar, você pode cortar estes grampinhos para poder abrir o teu microondas e tirar este micromotor, você tem que cortar alguns grampinhos, este aqui é facinho, você corta com uma pontinha no alicate, ou com uma chave de fenda mesmo, melhor com um alicatezinho. E aí você tira o motorzinho que só tem dois parafusinhos que prende ele e você troca ele facilmente por aqui por baixo, beleza? Então pessoal, fácil, fácil para trocar isso aí. Vamos para a frente, vamos passar para a outra parte. Microondas não está funcionando direito e muitas vezes acontece um problema que é comum. Olha, isso aqui é especialmente para quem conserta microondas, principalmente para os meus inscritos, para os meus alunos que estão no Brasil afora e fora do Brasil também e querem saber consertar sem erro. Então pessoal, mais um fator, muitas vezes o seu microondas ele para de esquentar de repente e para tudo na verdade. Ele desliga e o painel permanece em muitos casos funcionando. Mas a grande maioria dos casos o que acontece? O microondas apaga tudo e fica quieto por um tempo e dali a uns 4 ou 5 minutos, pouco mais, ele volta a funcionar sozinho. Você já viu isso? Muitas vezes existe isso e você vai encontrar aí, quem conserta microondas vai encontrar problemas do tipo que eu estou falando. O seu microondas desliga totalmente e de repente volta a funcionar, dá aquele pit e volta a funcionar. Pronto para você acionar de novo. Então eu vou explicar para vocês o que acontece. Entendeu bem? Microondas está funcionando, você ligou para funcionar 5 minutos. Com 2 minutos, por exemplo, ele para. Total. E aí você fica pensando, será que queimou? Não. Dali um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, ele acende de novo o painel e fica pronto para funcionar. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês saibam onde está esse problema. Microondas desliga e depois volta sozinho a funcionar logo em seguida. Mas quer dizer, se você está fazendo alguma comida, alguma coisa, algum alimento, está esquentando, não tem como ficar esperando ali uns 5 minutos, 10 minutos para ele voltar a funcionar. Se você só tem 5 minutos, 10 minutos às vezes para almoçar e voltar para o trabalho, né? E aquele prato que poderia estar pronto não esquentou ainda e o microondas já desligou sozinho. E dali um pouco ele vai voltar. Mas você não tem tempo para esperar. Então eu vou te explicar por quê. Você olha em cima da peça que está lá dentro do microondas, bem na lateral, na frente deste ventilador aqui, aqui tem um ventilador, certo? E ele está nessa posição, na lateral do seu microondas, bem por aqui assim, ali dentro. Aí você abre o seu microondas, tira essa tampa de cima, desparafusa tudo e você vai achar o Magnetron. Então esta peça, de repente ela está bonita, aparentemente nova. Mas você não sabe qual é o problema, o motivo de que o teu microondas está apagando e depois volta a funcionar sozinho. Então você olha em cima desta peça, que é o Magnetron. Você vai encontrar esta pecinha aqui. Isto aqui é um sensor de temperatura. É um sensor de calor, é um disjuntor. Esta peça serve para, muitas vezes, até interferir em algum caso de acidente, caso de incêndio. Ele é um disjuntor como aquele que tem lá na rede de luz. Então pessoal, é o seguinte. Por exemplo, se o seu ventilador do seu microondas, que está ali, aquele pequeno ventilador que vocês vê ali dentro, que vocês sabem, todo microondas tem essa tela atrás e tem um ventilador preso. Se aquela ventoinha não estiver boa, estiver com sujeira ou estiver ventilando muito devagar ou de repente queimada, o que vai acontecer? Esta peça, esta grande, que é o Magnetron, vai acabar superaquecendo muito rápido, muito calor, vai ficar muito quente e este protetor vai desarmar. E só quando esta peça voltar a esfriar, que ele vai ligar o microondas de volta, que esta peça aqui passa energia aqui por dentro. Pode ver que o fio que sai daqui, o fio que sai da rede de luz do seu microondas, ele vai, um fio vai passar por aqui, vai entrar nesta peça que eu estou mostrando para vocês, nesta pecinha aqui pequena, entra em uma orelhinha desta e sai na outra, daqui e aqui, para depois seguir em frente, ok? Então, aí você vai observar, se o ventilador estiver ruim, ventilando muito pouco, troca ele ou faz uma limpeza nas pazinhas dele, que ele pode ser que alguma das hélices esteja ruim ou alguma coisa está acontecendo. Se ele estiver ruim, vai acontecer isso contra o microondas, vai parar e dali um tempo vai voltar a funcionar, certo? Mas daí você precisa examinar o ventilador. Se o ventilador está ventilando bem e esta peça está fazendo isso mesmo assim, então de repente você precisa trocar ela, trocar esta peça, porque provavelmente ela pode estar fraca, sensível, com problema ou de repente ela também pode queimar em alguns casos, em algum caso pode acontecer do seu microondas parar de funcionar total e o fusível está bem, tudo está bem, pode ser esta peça danificada, que é raro acontecer isso, mas pode acontecer. Mas ela é uma peça que está ali para interferir em muito aquecimento, além do limite. Se aquecer demais, ela vai desarmar, ok? Se o ventilador estiver ruim, ela vai desarmar e quando ela desarma o seu microondas fica totalmente interditado de aquecer, ok pessoal? Então foram algumas dicas que eu pude passar para vocês no caso dos microondas, principalmente para quem está aprendendo a consertar e para responder aos meus inscritos, aos meus amigos, para que vocês saibam alguns dos sintomas que podem fazer seu microondas parar de funcionar. E em segundo, depois disso tudo examinado, se o sintoma não é exatamente esse, aí você tem outros casos, como eu já tenho mostrado em alguns outros vídeos, problemas que acontecem com microondas. microondas, como muitas vezes tem acontecido com microondas, você pega o microondas e você não sabe o porquê que quando você abre a porta dele, muitas vezes ele dispara rodar o prato e já está girando, né? Você abriu a porta e ele já está girando. E isso não pode acontecer com microondas. Aí quando você fecha a porta, ele não vai funcionar direito, né pessoal? Mas abriu a porta e ele funciona. Então significa que a chave lá nas três chavinhas que tem ali quando você abre a porta, tirando essa parte de cima aqui, essa produção, você vai ver quando você abre a porta, tem três chaves. E aquela chave, aquele estralinho quando você abre a porta, observa aí. Vou fechar devagarinho. Essa chavinha, deixa eu ver se está pressionando aqui em cima, né? Pode ser que sim. Vamos ver, agora ele é bem macio para mim, né? Aí. Olha pessoal, então aqui dentro tem várias chaves. É três chaves que tem aqui. Então geralmente é de cima, ela derreta e gruda. E se acontecer isso, quando você abrir a porta, você fechou e ele para, mas se abriu a porta, ele está funcionando. Não tem como usar o microondas desse jeito. Então pessoal, se observar alguma coisa tipo isso que estou falando aí, vocês já sabem os sintomas, já sabem os problemas. Então presta atenção com tudo que você vai fazer no orçamento, para que não aconteça de você se enganar no orçamento. Então procure conhecer os sintomas. Principais sintomas são estes. Nos próximos vídeos estarei passando mais dicas, mais informações para vocês sobre como consertar microondas. E agora nós vamos... Eu quero abrir o microondas aqui e mostrar para vocês algumas coisas neste microondas aqui, para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento, para que vocês possam se virar melhor aí. Porque se você é inscrito do meu canal e acompanha o meu canal, com certeza mais cedo ou mais tarde vai me gerar lucro. Então precisa isso gerar lucro para você. Não é verdade pessoal? Então eu quero que vocês continuem aí participando. Continue compartilhando com muitos grupos, com todo mundo aí do Face, do WhatsApp, do Instagram. E enfim pessoal, eu quero que vocês continuem participando e compartilhando, deixando seu like sempre que for possível. Use o seu dedo aí para dar muitos likes nos meus vídeos, para que eu possa ir bem no meu canal e mostrar o melhor para vocês. Então eu quero que vocês fiquem professores e amanhã depois vocês vão estar ensinando outras pessoas, assim como hoje eu ensino para vocês. Eu quero mostrar aqui dentro do microondas alguma coisa para vocês ainda. Nós temos aqui pessoal, quero que vocês nunca esqueçam, você que conserta microondas, eu quero que você tome muito cuidado com o choque elétrico. Microondas, ele tem condições de dar um choque muito forte e isso prejudica muito a sua saúde. Então eu quero que você tenha cuidado, principalmente com aquela parte ali onde estamos vendo esta bobina ali, estou clareando bem nela ali, vamos colocar no centro do vídeo aqui, esta bobina com esse diodo preto e do lado, onde saem os fios vermelhos. Então pessoal, tome muito cuidado com o choque elétrico, que é muito fácil da pessoa tomar um choque. Nesta bobina aqui, aqui sai uma descarga elétrica muito forte, nesta bobina. Então sempre que você for mexer com o microondas, procure que ele não esteja ligado. Você liga ele, faz o teste e desliga, ok? Então quando você quer desligar esta bobina, você pode fazer isto aqui, você pode encostar a chave e encostar aqui na carcaça. Vai estar talvez uma faísca, um estalinho, mas não vai ter que dar choque em você. Pode encostar aqui e encostar na carcaça, que ela vai descarregar este capacitor, que eu chamo de bobina, bobina e capacitor é igual, ok? Então você tenha cuidado com o choque elétrico, certo pessoal? E o magnetron está aqui, vocês estão vendo ele, que é a peça que eu falei. É muito importante então observar a peça que eu mostrei lá, que é esta aqui, que vem do fio da rede e passa por ali, tá? Então vocês tem que ter cuidado com isso, beleza pessoal? Então eu agradeço a vocês que curtiram o meu vídeo, muito obrigado. Fica conosco, até o próximo aí, um abraço a todos vocês. E breve estarei mostrando mais aí pra vocês. Se caso tiver dúvida, procure nos outros meus vídeos, que sempre tem explicação. O que não tiver num vídeo, com certeza você vai encontrar no outro, pra consertar qualquer marca de micro-ondas, beleza? Um abraço, muito obrigado e que Deus abençoe vocês, mas compartilha mesmo aí. Valeu gente, até o próximo, fica com Deus!